o bebê tá passando mal e rapaz tá passando mal tá lembra Jamie tira o focinho daí Jayme vem pra cá vem vem o meu dia você caiu meu filho você caiu vai ver suba suba aqui suba muito bem vem aqui ó vem e e aí vou pegar eu 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 vou Vixe, eu vou pegar! Eu vou pegar! Chega! Chega! Chega assim! Chega, nenê! Eu quero mais... Tá procurado! Procurado! Procurado aqui! Tá procurado pela polícia! Jamie! Chega pra cá! Vem, Lendo! Vem, Lendo! Vem, Lendo! Vem, Lendo! É, muito safado! Depois que almoça, fica aí, né? Deitado! Dormir, vá! Chegou lá! Se ajeita! Se ajeita! Fica aí pra dormir, só ajeita! Fica aí pra dormir, viu? Ei! 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 Ei, Lendo! Aqui, ó! Diz oi! Tá filmando! Tá filmando, tá? Jame! Jame! Jame é mais na violência! Jame! Calma aí na violência com o Jame! Jame é mais safado! Ó! Hahaha! Na bundona dela, ó! E aí? E você? E você? E você? Você acaba tendo que ser assim! Viii! Viii! Parou! Vai mais bagunçar não vocês? Certeza! Lendo! Deixa de serpidão! Fala! 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 Você é meu? Não, é 100 mil Você é meu? 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 Você é meu bicho que não está subindo no caminho Chega, mano, chega Chega, mano Aqui, olha Sob, 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 sob Sob, mano Sob aqui, mano, sob Sob, Lê, não, sobe Subiu, subiu, ficou Deve não quer deixar, hein? Deve não deixa Deve não deixa Ai, que legalina, não estira, não é foda Está tirando, está filmando Sai Vai, fala Vai, fala Fala coisa Não, 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 não Ei Não Não, não, não... Oi, cai, cai... Oi, cai, cai... Tchau Saúl, 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 Saúl Cortado Tá rolando bontinho Rolando bontinho Que bom, né? Tic, 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 tic Tá bom, tá bom Zemi Tá bom Alô Parou? Parou Pronto, foi embora É a cara dela Puxou, Puxou Sobe, né? Tá fechado, né? É, o bruxo